Sejam muito bem vindos a mais um vídeo, agora é a hora da parte de unha da Avon da campanha 12 Tem 23 resultados divididos em duas páginas, como vocês sabem sempre é um vídeo bem curto esse Porque são poucos produtos né Tchau 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 E olha só, termina com esse óleo secante para esmalte Então foi isso, muito obrigado por assistir, espero que vocês tenham gostado Se gostaram, por favor, deixe meu like, se inscreva no canal, ative as notificações E interage comigo para sempre e receber os meus vídeos na sua página inicial E eu faço vários vídeos dessa campanha, 12 né, no caso já fiz da 11, da 10, se Deus quiser vou fazer da 13 Então eu peço que você acompanhe todos os vídeos para ficar por dentro de todas as novidades que a Avon traz para você, tá bom? Muito obrigado, aguardo vocês nos outros vídeos Obrigado, gente 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 O que é isso?